Estou aqui com o Júnior, ele que é morador aqui no bairro Marcos Freire, Conjunto Candelária 3. Boa noite, Júnior, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Qual é, amigão, a sua reivindicação aí? Primeiramente, eu tenho uma boa noite aí. A reivindicação aqui é não só minha, mas dos demais moradores da localidade aqui. Eu me encontro situado hoje no bairro Marcos Freire, Conjunto Candelária 3, na rua Raifacó. Então, a intenção aqui é solicitar junto ao vereador, aí a sua equipe, que faça o pedido de inscrição aqui do CEP, das ruas do Conjunto Candelária 3. Tendo em vista a enorme necessidade que nós temos aqui para entrega de correspondências e as ruas que correspondem ao Conjunto Candelária 3 não possuem CEP. As únicas correspondências que chegam aqui são as contas eventuais de água, energia e internet. Bom, então fica aí o pedido do Júnior, ele que é morador aqui no bairro Marcos Freire, para que o poder público possa estar dando um jeito de fazer, solicitando o responsável para se colocar aqui um CEP, aqui no bairro, que o bairro não tem CEP. Não é isso? Verdade. Você viu isso através do programa do Fogaça, que foi lá no Cristal da Calama, que a gente tem divulgado? Exatamente. E partindo desse status aí, que eu visualizei, eu vi também a necessidade de solicitar também aqui para a nossa localidade. Então fica aí o pedido do nosso amigo Júnior, para que se coloque o CEP nas ruas aqui do bairro Candelária 3, bairro Marcos Freire. E aí